Confira os motivos pelas quais a cerveja pode melhorar o seu desempenho na cama Por muitos anos, os amantes dos vinhos se vangloriavam pelos benefícios que a bebida fazia para a saúde Mal sabiam eles que a cerveja proporciona os mesmos benefícios, mas alguns outros de caráter sexual Um dos grandes motivos da ejaculação precoce é a ansiedade ou então o estresse do cotidiano A cerveja aqui entra como um elixir, deixando você mais relaxado, aliviando o estresse Deixando o casal muito mais em harmonia na hora H Além disso, um pesquisador holandês descobriu que o lúpulo presente na cerveja tem alguns compostos que fazem você retardar a ejaculação Ou seja, você é sexualmente mais ativo por mais tempo A cerveja escura proporciona eleições mais frequentes e por mais tempo Um dos ingredientes da cerveja escura é o ferro, um composto responsável por fazer os glóbulos vermelhos circularem no seu sangue Dessa forma, consumindo a cerveja escura, uma Guinness que seja, você ajuda a ter ereções mais frequentes e por mais tempo A cerveja pode melhorar a sua resistência cardíaca Pesquisadores italianos descobriram que a cerveja tem um composto que pode melhorar 31% a sua resistência cardiovascular Resumindo, combinando um consumo moderado de cerveja aliado a exercícios físicos Você não só vai ter uma saúde cardiovascular melhor, como isso vai te beneficiar na hora H Algumas cervejas estimulam o seu apetite sexual Algumas cervejas possuem compostos que te dão um sprint durante o sexo Cervejas brasileiras como a Damiana Invicta possuem o composto a Flor Damiana Que é conhecida por seu carácter afrodisíaco A Chocolate Beer, da Baden Baden Tem chocolate em sua receita, que é um estimulante, deixando você muito mais relaxado na hora H E isso sem contar de algumas cervejas que usam pimenta na sua forma Como a Coruja Labareda ou a Barco Hot Lager São estimulantes, já que eles aumentam sua transpiração, sua circulação sanguínea Ou seja, melhora seu sexo Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreve no nosso canal Valeu!